Nossa equipe continua recebendo denúncias de telespectadores que relatam diversas situações em nosso município. E hoje viemos acompanhar de perto a situação aqui da rua Ana Jocely Cirilo, na Itinga, onde os moradores convivem com a falta do saneamento, asfaltamento, iluminação e segurança há muitos anos. Assim que chegamos ao local, um dos moradores contou que na prefeitura a rua conta como asfaltada, mas a realidade é diferente. A gente está como asfaltada, como veio o condomínio do Nalendu, eles deram a preferência de pular de lá e esqueceram da gente aqui. Sendo que aqui está com saneamento básico, está com água hidratada, está com tudo registrado, mas a prefeitura não está efetando o serviço aqui. A paz tem mais de 20 anos, tem mais de 20 anos que eu moro aqui, tem mais de 20 anos que não fazem nada aqui. Ainda segundo ele, quando ocorre alguma interferência na rua ao lado, o trânsito de carros e topiques migra para a rua, que não tem estrutura para a situação. Ah, é um transtorno. É um transtorno total. Quando quebra a topique mesmo, quando quebra na ladeira aí, não passa nada aqui, os ônibus vêm tudo para o lado de cá. Sendo que aqui não tem pavimentação, não tem área para subir e descer carro. Aí fica nesse transtorno da gente aí. A falta de infraestrutura acarreta outros problemas, como a falta de água. E os moradores se queixam da insegurança e falta de iluminação. Às vezes a gente quer junto aqui, dois, três caminhões quando sobe aqui de arenoso, de barro, aqui que a gente manda jogar na pista por causa da tubulação, da geral. Senão a gente não tem água. A água que esgota aqui é horrível. É, falta água. Vira e mexe aqui, volta, falta água. Agora esgotamento aqui. Se não tiver sua força aqui, vai para o meio da rua. Aí a situação da rua aí, esburacada, os carros passam aqui, quebram carro. Esse porte aqui mesmo, a lâmpada está queimada, já tem um tempão. Já ligaram para vir trocar a lâmpada, mas não vieram sair. Quando, se eu não tiver lâmpada aqui, aqui a rua fica toda escura. E fora a segurança, né, que a gente não tem segurança quase nenhuma aqui nessa rua. Dona Loelma contou que uma moradora da rua passou mal, mas o SAMU não pôde ir até ela. O SAMU não desceu. Essa ladeira aqui embaixo não desceu da Carminha, porque eles disseram que não podia descer. Aí ela teve que botar a senhora no carro de mão para poder dar socorro. Porque a SAMU não desceu. Disseram que não podia descer. Quer dizer que se não tiver homem nenhum para dar socorro a uma pessoa, que passa mal aí embaixo, acontece alguma coisa. Quer dizer, o carro não pode descer. Seu Paulo mora no local há 40 anos e conta que eles se sentem injustiçados. A gente se sente excluído, né, na verdade. A gente se sente excluído porque nós vemos situações em outras localidades com menos tráfego do que aqui, com a circunstância de menos moradores e é beneficiado. E nós aqui que passamos esse período todo aqui, estamos aqui entre a gestão e essa gestão e nós não conseguimos nada, né. E principalmente essa gestão que já tem praticamente 12 anos, foram 8 e agora mais 4, conhece essa realidade, mas não toma uma providência sobre isso, né. Quer a LFTV na sua rua? Então manda pra gente a denúncia através do WhatsApp. O nosso número é 99230 1642.